Ainda Slimani, vai encontrar-se para o remato Slimani, simulação, ainda Slimani, dá para o Jefferson, grande área, a tentar passar para o meu adversário e vai para o relevado, penalti para o Sporting, assinalada, grande penalidade para o Sporting, cai Jefferson, a entrada da grande área, parece-me já dentro da grande área, mas é no limite, e o árbitro Rui Costa, de forma aparentória, assinalar castigo máximo perante os protestos exacerbados dos jogadores do Marítimo. Cartão amarelo para Ruben Ferreira, é a primeira demonstração da partida, foi ele o autor da falta sobre Jefferson, ali mesmo no limite da grande área. Por palavras, José, a imagem colisiva é clara, Rui Costa diz que o amarelo é por palavras, não permite que Ruben Ferreira fale da maneira que falou. É, Ruben Ferreira, a indicação que dava ao árbitro é que a falta tinha sido fora da área, fiquei com essa ideia, ainda falta a repetição do lance, para podermos ajudar o José Pedro Pinto, entretanto marca o Mureirense em Barcelos. Gil, zero, Mureirense. É, e esse golo pode ser também ter influência nas contas do Marítimo, porque Mureirense está a dois pontos da equipa insular. Ora bem, o que interessa agora é... Pela repetição, não muito nítida, é dentro da área, deixa-me ver, é dentro da área, e a falta foi de Raul Silva. Muito bem, penalti bem marcado por Rui Costa, está a ser para já uma boa arbitragem do árbitro internacional do Porto. Vai partir Adrien Silva, e que bela prenda vai ser para Adrien Silva, se conseguir abrir o ativo, ele que hoje cumpre 26 anos de idade, e o jogo 150 com a camisola do Sporting. Prepara-se Adrien, é concentradíssimo. Salã entre os postos, o ídolo da massa associativa do Marítimo. Rui Costa vai controlando ali os jogadores, a entrada da grande área, toma balanço Adrien Silva. Atenção, o árbitro assistente vai chamar Rui Costa, vai chamar Miguel Aguilar, vai chamar Rui Costa, são os dois a conferenciar, não percebe porquê, tem um intercomunicador, mas pronto, aí está, tudo apostas para a cobrança da grande prioridade do Sporting, com ocasião clamorosa para abrir o ativo. Vai apitar Rui Costa, autoriza o português, parta Adrien, atira-o para dentro! Sporting, Sporting, Sporting! Sporting! Do Sporting e Clube de Portugal! Adrien Silva! Parabéns a você para a média-luz ao francês! Engane-en-Sala! O francês a tombar para um lado, e José Nuno Acevedo, que tranquilidade! De Adrien Silva, remate rasteiro, junto ao posto de direito da baliza do golejo. Se a memória não a traiçou, só falhou um penalti ao serviço do Sporting. Então é um marcador habitual destas bolas paradas, desta bola parada específica do Sporting, a grande penalidade, e normalmente com uma eficácia tremenda este jogador do Sporting. Uma ingenuidade tremenda também no jogador do Marítimo que mete a falta. Exatamente, a falta é claríssima, não há como discutir sequer esta grande penalidade. É porque ele tem até uma muralha defensiva à frente, Jefferson ia perder a bola de qualquer maneira. e a sair da área para puxar a bola para o seu pé direito, e depois o contacto e a falta é evidente, é totalmente clara, não há como discutir, repito, esta grande penalidade. Claramente dentro da área, e claramente falta por parte de Raul Silva. Enquanto a expressão é brilhante, é tranquila, é serena, é de um jogador que está rodinado e habituado a efetuar estes lanches de bola parada. Ora bem, o Sporting ao minuto 33 adianta-se no marcador, marca Adrian Silva, cobrança eficaz de uma grande penalidade, o aniversariante de Adrian Silva. Música Legenda por Sônia Ruberti